Ela possui o dom da evidência e detém os segredos de Orumilar. É a regente da neblina, protetora de tudo que é virgem e intocável. É a deusa das mutações e é responsável, junto ao seu irmão Oxumaré, pelo vigor do arco-íris. De graça e beleza sem igual, já enganou a morte por diversas vezes. Suas filhas são naturalmente encantadoras, mas de temperamento instável. Mas será verdade que os seus iaôs, para a iniciação, têm de ser realmente virgens? Nós estamos falando do orixá Ewa, a deusa da beleza. Eu sou o babalorixá Carlos Costa de Exu, babalorixá Oloriebé do Axéu Pobaru. É sim, ebilé, oió. E você está assistindo o Falando de Orixás. Mas antes, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Hoje nós vamos desvendar todos os tabus relativos ao orixá Ewa. Solta a vinheta! Ewa Ghebewin é a mais velha. Se veste de vermelho, vermelho sangue e dourado. Esta é o A que se transforma na serpente gigante azulada, que dorme no leito do rio Ewa. Não há necessidade dos iaôs dessa santa serem virgens. Para sua iniciação, come com Omolu e com Oxô. Ewa Salamim. Esta é a caçadora. Ela usa Ofá. E come junto com o orixá Odé e Ebonjá. Se veste de branco, verde, creme, cores claras. Esta Ewa só é iniciada em pessoas virgens. E é a mais popular de todas as Ewa. Mas acreditamos que foi a partir dela que se criou o grande tabu. Ewa Fagemin. Esta Ewa é ligada a Oxum, a Ira e Oxalá. Ligada diretamente a Oxumari e a seu arco-íris. Usa o branco e usa uma ferramenta que é um globo com uma ponta de lança, chamado Eju. Também seus iaôs não têm nenhuma obrigação de serem virgens para serem iniciados. Têm o poder de fazer surgir o arco-íris nos céus e sustentá-lo. E Ewa Aô. Esta Ewa só se veste de branco. É a esposa de Orumilá. Dizem que ela o salvou da morte. Conhecendo os segredos de Ifá, recebeu o título de Iá Aô, a mãe do segredo, ou Iá Onifá. Ela é da família dos orixás funfum. Suas iniciadas devem ser virgens para a iniciação. Ewa Guirã. Esposa de Obaluaê. Ela come junto com Omalu e Olufã. Essa Ewa usa o Ico, roupas de palha da costa semelhantes a Jomolu, mas com palhas vermelhas. A sua saia é em vermelho carmim. Ela usa uma lança. Não há necessidade das suas iaôs serem virgens para serem iniciadas. No seu assentamento leva platina, rubi, ouro e bronze. Tudo isso para mostrar que ela é uma das mães das pedras preciosas. Ewa Bomio. É a que se perdeu na floresta e se transformou no rio. É ligada ao San, Jagum e Xangô. Pode usar todas as cores referentes às qualidades de Ewa. Também não há necessidade que as suas neófilas, suas iniciadas, sejam virgens para a iniciação. Ela é a senhora das pedras preciosas. Nós aqui também poderíamos falar de Ewa Nipá, Ewa Mossokun, Ewa Muregedan. Essas três Ewa's não tem necessidade que as suas iaôs sejam virgens para serem iniciadas. E também podemos lembrar Ewa Kosunri e Ewa Muadjo. Essas sim. Suas iaôs precisam ser virgens para serem iniciadas. Ewa não é senhora da virgindade das mulheres. Isso é uma questão de iniciação de algumas qualidades ou tipos desse orixá. Mas após um ano de iniciado, o seu iaô pode ter relações sexuais sem nenhum problema. Vale lembrar ainda que Ewa foi mãe, foi casada e teve diversos filhos. Esse foi mais um vídeo do canal Falando de Orixás, da página Axel Pobaru. Eu sou Babacar, nos costas de Exu, Babal, Orixá, Oloriebé, Essim Ebilé, Orixá, Oió. É muito importante que você aperte o sininho das notificações para que os próximos vídeos você seja notificado pelo Youtube. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe em todas as suas redes sociais e até o próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal.